Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times pra frente. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Se o cara já se chamarruco, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz, é jogador sempre importante pra qualquer equipe. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Começa o jogo. Pablo. Passe pra frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A batida! É falta, não tem o que discutir. Batalha! Batalha! Ele trata a bola com muito carinho. Aqui é o local. Chegou de cabeça! Faltou um pontaria na cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. O São Paulo está jogando dentro das suas potencialidades. E quais seriam elas, Paulo? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito que eu consegui alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Alisson, um terço do jogo, já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Paulinho. Paulinho. Ruk. Deixou o marcador da saudade. Saltou e tocou de cabeça. Mais uma vez tocou de cabeça, mas colocou para fora. Os cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. Pablo. Mandou a bola ali pela esquerda. Chutão para frente. E volta a bola para o goleiro. Meteu o pico nela o goleiro. Tentou o passe. André Silva. Defendeu. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Cobraram o escanteio curto demais. Saiu a bola. Levantou a batida para o gol. Entrou. É gol. Que golaço. Saiu o primeiro gol do jogo. Uma bela finalização. Eu não sei o que foi mais bonito. O cruzamento, o gol que você pula ou a sua narração, o caro mesmo. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil você comentar... Gustavo Scarpa. Que perigo. Que perigo. Essa foi por pouco. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura desplicência. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. A pinta ao árbitro e o segundo tempo começa. O Atlético Mineiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade. Ganhou por cima de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. O Atlético Mineiro, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte, do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo mundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até agora. A metida de bola. Guilherme Arana. Jogou no meio da área. Alisson. Meteu um bico nela, lá para frente. Recebe o rumo. O que é a batida. Gol! O Atlético Mineiro acorda na partida. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Essa é a sabência eles vão tentar virar. A metida de bola. Agora com o Rube. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Meia hora de jogo no segundo tempo. Recebe o rumo. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? E aí, não. Tem que jogar lá para o... Gustavo escapa. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Mariano. Apita o árbitro. Fim da partida. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Até a próxima. E aí, olha, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto